e vamos falar também do seu lado cineasta, você é roteirista ou você só dirige? as duas coisas, você faz tudo eu gosto, então, e trabalho e trabalho, produtor também e trabalhar com quem? lembrei da minha filha da avó e você vai trabalhar com quem? eu escrevo, eu comecei eu comecei no audiovisual dirigindo, sim comecei, comecei na produção auxiliar de produção depois produção e tal, mas a primeira questão grande, assim, que eu peguei eu já peguei dirigindo foi o que? foi um programa de TV que passava na CNT era um programa que não era da emissora era terceirizado pra uma produtora eu trabalhava nessa produtora e assumia o programa pra dirigir, saia da produção e foi dirigida e nessa época quem escrevia o programa, que era lá da produtora também o roteirista desse programa sei lá, ele tava meio não tava bem aí ele os roteiros tão caindo muito e aí eu assumi o roteiro do programa, aí eu comecei a roteirizar e a dirigei, questões de TV nessa mesma época eu roteirizei e dirigi um documentário sobre trabalho escravo e a gente ganhou um prêmio e eu nem era jornalista e foi quando eu decidi fazer jornalismo você fez por causa desse documentário? eu fiz por causa do documentário e aí eu fui estudar jornalismo que é minha terceira faculdade e aí depois qual que você é? é turismólogo? turismo, artes cênicas e artes cênicas legal e o que? artes cênicas e o último que você falou? jornalismo e aí eu comecei a escrever e dirigir até que muito tempo aí comecei depois como jornalista sempre trabalhei em TV e depois rádio mas a grande maioria do tempo TV e aí eu abri minha produtora em 2011 e eu abri minha produtora e aí eu comecei a pegar a dirigir os produtos dos clientes escrever os roteiros dos clientes também e acabou que virou um diferencial da produtora até hoje normalmente quando o pessoal nos procura é exatamente por isso tipo a gente quer fazer um vídeo institucional determinada entidade mas a gente não quer que tenha cara de vídeo institucional a gente quer que tenha aquela pegada que você falou do Minha Brasil é uma cara que as pessoas comprem que não sentam e falam assim ah lá vem elas não querem mais isso então normalmente quando procuram nem assiste né eu não assisto nem assisto e aí procura a gente exatamente por isso porque eu dou uma pegada mais fluida pro negócio eu escrevo o roteiro como quem fala legal e aí acaba que tem funcionado até hoje eu sou legal eu sou escritor também sou roteirista sou publicitário também meus pesos roqueiro roqueiro a gente tem muito em comum tem bastante comum é até o meu cascamento que fui eu que fiz tem o Andigão tem a minha Brasília aí que legal cara eu também sou meio criativo assim que nem você só que pô vou arrumar agora pra você depois eu te mandar pra você escolher eu faço uma eu faço uma entrevista com ela aí cara que legal surgindo parcerias muito legal eu vi norte e west eu quero fazer uma linha de camisa do Deobon só com essa pegada de misturar cultura de Brasília com coisa de Brasília e aí Obrigado.